Música Desta semana, o governo do Japão, o embaixador do Japão e o Timor-Leste, assina a cor do projeto de reabilitação. Sexta semana, o governo do Japão, o embaixador do Japão e o Timor-Leste, Tetsuya Kimura, assina a cor do gestor da sala leitura Xanana Guzmão para o projeto de reabilitação do edifício Xanana Redinrum. Gestora da sala leitura Xanana Guzmão, Maria Amaral Hatete, a cor do importante também é a luação do espaço e do edifício Xanana Redinrum. O projeto de reabilitação ainda é importante ter o tema da sala leitura. O projeto de reabilitação do edifício Xanana Redinrum é importante ter o tema da sala leitura. O espaço de reabilitação do edifício Xanana Redinrum é importante ter o tema da sala leitura. O programa da sala leitura Xanana Redinrum é importante ter o tema da sala leitura. Também o Projeto Idanê é importante ter têbesse para mim, mas o Projeto Idanê pode melhorar a minha facilidade e a minha espaço e a sala de leitura de Sanana Guzmão. O Projeto Idanê é o Projeto Idanê, a cooperação da Huluk também é a sala de leitura de Sanana Guzmão, a sala de leitura de Sanana Guzmão com a Embaixada do Japão. E espera que o serviço entre parte Idanê continua na parte. Rodi Bale continua com suporte para o itenho jovem e estudante do setor de educação. A assinatura, o contrato entre a sala de leitura de Sanana Guzmão e a Embaixada do Japão, o apoio para a reabilitação, a sala de leitura de Sanana Guzmão e o item do buquido, a reabilitação da sala de leitura de Sanana Guzmão, a biblioteca, o pavimento e o arredor. E a reabilitação do armário para lhe perguntar o livro. O que é o processo de reabilitação? Ia Timor-Leste orgulho o acordo com o projeto, não promete se continua a apoio na fatim Timor-Leste. O que é o processo de reabilitação? 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 o ensai será e-há-t-mo-veste. Eu vou se protetida, né? Uma mágon, biblioteca, central exposições, pavimento, parede, e-mail no morro sei de nova foto. Biblioteca sei equipada o raga-libro ou mesa ou computador ou armário ou equipamento necessário será selo. Aplausos 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 Aplausos